Eu já posso ver os milagres acontecendo, igreja. Eu tenho a impressão de... As duas eu lembro da fisionomia. Quem tem bênção pra contar? Seu nome, filhinha? Iris. O que que houve, filhinha? Eu aposto, eu tinha mioma na minha barriga e me perturbava muito. E a primeira vez que o senhor surgiu essa imposição de mão aqui, no braço, né? E eu passei, aí eu fui fazer de novo e eu não tenho mais nada. Tá tudo limpinho. Pode falar. Aí eu levantei da cama e perguntei pro médico, falei pra ele, o senhor não vai me falar nada? Ele falou assim, não, não tenho o que falar. Por quê? Eu falei, porque um tempo aí atrás eu fiz e tinha muito. e eu queria saber como é que tá. Aí ele pegou e falou pra mim, não, tá tudo limpinho, não tem nada mais. Eu falei, é só pra glorificar. Por isso que eu tô perguntando. Quem ouviu isso? Eu não queria estar no lugar dos médicos. Porque eles têm a ciência, tecnicamente não tem como explicar isso pra eles, né? A explicação é a fé. Como é que o médico vai chegar pro colega e falar, aquela mulher tinha um mioma ou miomas e sem cirurgia, agora eles não estão mais lá. Não pode sair sozinho assim. E eles vão explicar o quê? Só que mesmo assim, pra convencer você a acreditar, não é fácil. Só Jesus conseguiu ter essa paciência mesmo. E alguns profetas e apóstolos, é muito difícil, né? Por quê? Porque a gente é tratado no mundo como bandido, como se fosse bandido. E é o contrário, né? O que Deus nos deu recupera os bandidos, recupera o caráter das pessoas. Quem já percebeu isso? Só que nós somos olhados e tratados assim, pelo mundo. Quer dizer, uma estratégia de Satanás. Satanás tem muita dificuldade com esse ministério, com essa obra. Porque as evidências, né? As provas, enfim. Essa obra, na verdade, é uma cidade edificada sobre uma montanha. Eu lembro dessa senhora, da fisionomia dela. Eu falei o Batum Arrado. Eu lembro. Eu venho direto, direto. Espera aí. Eu lembro muito bem da senhora. Então, fez exames, quer dizer, sentia os miomas, e aí passa na imposição de mãos, refaz os exames e os médicos, então, constataram que já não existem mais. isso significa que Deus foi quem limpou, não é verdade, filhinha? Foi Deus, foi Deus. E a senhora pensa o que dessa obra, senhora? É tanta maravilha, tanta... O que que significa? Depois que eu sirvo a Deus nessa obra, me tirou da beira da sepultura, me tirou do lamaceiro, me tirou da imundiça, me livrou da morte, de tudo. Hoje, o meu filho... Hoje a senhora tem os cuidados de Deus, né? Tenho. O meu filho chegou pra mim, o Wagner, e falou pra mim assim, mãe, através das buscas da senhora nessa igreja, eu recebi tanta bênção. Também o filho? Meus filhos. Que coisa linda, filhinha. Meus filhos. Que coisa boa, né? Eu achei bonito, né? Ele falar assim, ele falou, mãe... É, porque isso aí, isso aí pra mim é raro, né? É um fato novo, né? Porque eu nunca tinha ouvido isso assim, espontaneamente, não. Eu já vi mães, pais, contarem dos filhos, porque viram. Agora, o filho chegar pra mãe e revelar alguma coisa que ela não sabia ainda e reconhecer mais do que isso, reconhecer que foi através das suas buscas e ser maravilhoso, realmente, né? Muito maravilhoso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá, filha. Glória a Deus. Vem cá, filha. 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 Tchau, tchau.